A cantora de pop britânica Jessie J revelou que foi diagnosticada com a doença de Menier depois de acordar quase surda de um ouvido bem na véspera de Natal. A popstar fez a revelação durante uma live no Instagram. Além da surdez, a cantora também revelou que não conseguia andar em linha reta. Ela já está em tratamento.